Gabriela, é uma situação gravíssima e nós já sabíamos que a impunidade das autoridades que atentaram contra a saúde pública brasileira durante a Covid-19 deixaria uma herança maldita para o nosso campo da saúde. Então, aquelas pessoas que, inclusive, através de veículos oficiais de governo, desinformaram, associaram a vacina contra a Covid-19 à AIDS, incitaram a invasão de hospitais, incitaram a população a não respeitar medidas preventivas, organizaram aglomerações e até hoje estão impunes, inclusive receberam anistia de multas que foram a elas aplicadas por descumprimento de infração, por descumprimento de medida sanitária preventiva, ou seja, anistia a infrações sanitárias que, na minha opinião, e de qualquer técnico em saúde pública, são gravíssimas, essa impunidade encoraja comportamentos inaceitáveis como esse desses prefeitos e governadores que, com olhos nas eleições municipais que se aproximam, fazem uma politicagem grosseira que, em alguns casos, além de atuar nesse discurso eleitoral mais imediato, refletem posições ideológicas mais profundas que estão vinculadas, inclusive, ao assunto anterior do qual vocês estavam falando, que é a segurança pública, que é a absoluta indiferença à morte de crianças, principalmente se essas crianças forem pobres, forem pretas, forem indígenas e etc. Então, aqui nós temos um caldo que associa uma posição ideológica profunda de extremistas que não hesitam em utilizar a saúde como um combustível eleitoral poderoso, que é, infelizmente, a saúde mexe com emoções, ainda mais a saúde das crianças. Então, ao mobilizar esse combustível, eles atraem atenção, está aí, estamos aqui nós falando e somos obrigados a falar sobre algo que é óbvio, que é evidente que vacinas que têm uma alta eficácia, que protegem as crianças, protegem a coletividade, porque é disso que a gente está falando quando a gente fala de imunização, é reduzir a circulação de um vírus, essas correntes políticas vão se somando àqueles que simplesmente repetem esse discurso por um interesse eleitoral imediato. E tudo isso é herança dessa forma de partidarização da Covid-19, da resposta à Covid-19 que nós assistimos no Brasil. Então, hoje, os pais estão confusos, as crianças estão confusas, há muitos pais que não são bolsonaristas, não são negacionistas, mas estão recebendo uma verdadeira overdose de informação falsa. Agora, evidentemente, diante da repercussão negativa que a posição desses governadores e desses prefeitos têm, eles vão ainda mais fortalecer as redes de informação falsa para tentar gerar mais medo e dizer que eles têm razão. Então, nós estamos em pleno círculo vicioso que jamais poderia ter sido admitido. O primeiro político safado que utilizou a saúde para fazer politicagem, para pensar na reeleição, tinha que estar na cadeia. Se eles tivessem, esses não estariam repetindo esse mesmo comportamento. Então, a gente precisa falar muito seriamente sobre impunidade no contexto da saúde pública, porque, ao desacreditar as autoridades sanitárias, veja bem, o Ministério da Saúde inclui a vacina contra a Covid-19 no Plano Nacional de Imunização. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os pais têm que vacinar. O STF diz que essa não é uma questão de liberdade religiosa ou de liberdade de expressão, esse é um dever dos pais. Todo o direito se encaminha para uma determinada posição. E o que a gente tem aí é uma insurgência barata, vulgar, mas também perigosa, assustadora, de autoridades que têm o dever de proteger a saúde e que não hesitam em colocá-la em risco por interesses eleitorais escusos. Tchau, tchau.